Eu não sei se isso acontece com vocês, eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma, mas na minha casa, de vez em quando, baixo uma pessoa, para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler, olha, eu não sei o que é isso não, que é o que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa, e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar, eu disse, então não liga, não custou nada, você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi, ela disse, em que dia? Eu disse, 16, ela disse, signo de gêmeos, você sabe que todo mundo que nasce no signo de gêmeos, tem duas caras? Olha, me acusou de falsidade. É para que moça bela do cara, aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Está vendo? Pode bem. Então, vai muita gente na minha casa me converter, e tem uns adeptos, porque o avionismo, hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé, o avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao avionismo. Um dia, eu ia fazer uma viagem do Recife para Salvador, e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, que inconveniente, ele tem nada com isso, não é? Eu soube, você vai daqui para a Bahia, de carro, e eu vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado, que dá mais desastre de carro do que... É para que... me agorando, não é? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você, de Israel, o primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, de Israel, foi um dos homens mais inteligentes da época dele, e ele dizia que tem três tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Eu disse que era a mais grave, não é? Aí eu digo, você começa com a enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro, e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí. O negócio disso, estatisticamente, eu quero saber disso. Foi bem, aí ele não ficou satisfeito, não. Eu disse, mas rapaz, você vai aí num carro, nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Não é? Não é? Não é? Foi bem, aí esse rapaz foi preocupado, falando com o sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu vim para cá, bicho, porque tu está ficando ultrapassado. Bicho, tu fica falando aí do rock, eu pronuncia as palavras como eu vejo escrito. Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. Ele disse punk e funk, mas eu disse punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá e estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece aos seus alunos uma aula show do professor Ariando Sassudo. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? Não dou, não. Aí, está chegando o ultrapassado. O negócio agora é o funk e o punk. Aí, para me converter, me mostrou a seguinte obra-prima, viu? Eu estou aqui no ambiente de professor e não preciso eu dizer, existiam no século XX dois físicos. Um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Rutherford, Bohr. Aí, vejam que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Em redor do buraco, tudo é beira. Em redor do buraco, tudo é beira. Em redor do buraco, tudo é beira. Rutherford, Bohr. Deu orgulho. Chegar aos 84 anos, nasci animoso e bem-humorado. Isso é uma façanha. E eu me orgulho. Tchau. Não. Obrigado.